Vai, Tchê Jurema, aí é nóis no pedaço, nós somos K-Pop, Tchê! K-Pop, isso é nóis! Baby Shark, baby Shark, Baby Shark Olá meninos, olá meninas, sejam bem-vindos a mais uma história da Tia Jurema Ah, eu estava com saudades dela História de hoje, Tia Jurema Ah, eu adoro K-pop Ô balancê, balancê, olha a chuva, é mentira Uai, o que será que tá acontecendo com a Tia Jurema? Olha o pai da noiva, bichinho, é mentira A ponte caiu Ô Tia Jurema, ô Tia, Tia Jurema, que que é isso menina? Ô meu sobrinho abestado, Tia Tia tá lembrando da festa junina Ô coisa boa, visse? Muitos doces, milho verde e música moderna sou Moderna, Tia? Pois é, meu filho, eu pensei que essas músicas de festa junina fossem modernas Mas aí eu fiz a pesquisa lá no Grug e eu vi que não é bem assim não, meu sobrinho Ah, não é Grug, Tia, não é não, é Google É, mas o que foi então que a senhora descobriu? Mas ó, a Tia descobriu, meu sobrinho, que música moderna mesmo são as músicas do capote Capote? Como assim, Tia? Eita, sou que tu já devia saber de exprimir que eu, né, meu sobrinho? São as músicas lá do escutado de coreano? Ah, Tia, não é que capote não, é K-pop Isso, meu sobrinho, esse negócio aí mesmo É que eu me atrapalho um pouquinho pra falar, mas você entendeu, né, meu querido sobrinho? Claro que eu entendi, Tia Jurema, sem problema Então, menino, eu vi que esse estilo de música tem vários grupos, né? Um tal de BTS e as tal de Braque Pinguins lá Ai, meu querido do céu Ô, Tia, ai, 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 não é nada disso Ixi, fizeram fake news com a titia, foi? Tia, é assim, ó, é BTS e Blackpinkz Oxê, Pidozima, você é chato com a titia, né? É tudo a mesma coisa Bom, como que não é fake news? Vou lhe contar umas curiosidades desse pessoal aí do capote É K-pop, Tia Ah, que seja, que seja, Espírito, mas escuta essa aqui Você sabia que a cicatriz do rosto do Junkocô? É, ô, tia, ó, as meninas assistindo a gente aí É Junkcoque? Uai, também eu acho que é isso, não sei, né? É esse lindinho aí Então, a cicatriz dele, olha só, sobrinho Foi causada durante uma briga com o irmão dele E ele também ama fazer covas Já interpretou a música do Justin Bieber Ai, como é que é, tia? Covas? É, o meu sobrinho tá escrito isso, quer ver? Tia, ele ama fazer covers Ou seja, ia gravar a música de cantor famoso E aqui foi o do Justin Bieber Hum, interessante, meu sobrinho E olha, eu sei também algumas coisas do grupo Blackpink Ah, viu que chique, meu sobrinho Agora eu falei certinho, né, Bidu? Sobrinho lindo de titia Obrigado, obrigado E parabéns, tia Dessa vez a senhora gastou o inglês da semana toda Graças a Deus a você que me ensinou Obrigada, meu filho Mas o que mesmo a titia tava dizendo, hein? Ai, eu tô com a cabeça de pudim Se é que você me entende Você tava falando, tia, do Blackpink Isso, então, fio A primeira integrante, ó, só que a titia sabe Que foi revelada Foi a Genie E a última foi a Rosa Ô, tia, é a Jenny Rosé Ah, mas pra você, Bidu, titia Foi isso que eu disse Não sei por que você fica repetindo tudo que eu falo Ô, tia, desculpa aí, viu? É que eu não consigo me controlar Mas continua aí A Genie Quer dizer, a Jenny A Jenny Foi a primeira integrante do Blackpink a dizer Hi Brasil Numa live Hi Brasil, tia Ela disse hi Brasil numa live Ai, tá, 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 tá bom Chega de conversa Bora dançar as músicas do K-pop 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 Sei lá É sério isso, tia? A senhora vai dançar? Claro, meu sobrinho A titia foi a zona deles, meu querido sobrinho Solta o som, DJ A senhora vai dançar?